É isso aí, estamos com o Matheus, ele que é jogador, os dirigentes aí da equipe do Crystal Palace, virou o jogo pelo placar de 4x1. Matheus, que vitória, né? Estreia da sua equipe aí. No início do jogo, você perdeu aí pelo placar de 1x0, mas no segundo tempo deram a volta por cima e marcou aí 4 gols, né cara? Parabéns. É isso aí, Olegário. O jogo a gente não pode desistir não, porque são 90 minutos. Como eu disse, quando a gente tomou o primeiro gol, falei, vamos ter calma que a gente está tocando a bola, o resultado vai vindo. Em algum momento o resultado vai vindo, porque a gente está tocando a bola tudo direitinho. E eu falo, é tudo contra o 3x0, não sei. Consegui perder na primeira parte, mas na segunda parte a gente convençou ali, apontou o Z para tentar fazer o mínimo possível. Cheguei aí e falei, vamos marcar o gol no primeiro momento para a gente tentar virar. E como foi, já aconteceu. Marquemos o jogo e já fui tentando a virada. Eu quero parabenizar a minha equipe, a equipe do Manchester City, que criou agora. Nós somos duas equipes novas, estamos aqui na competição. Tem muitos garotos bons de bola, os reforços, como o nosso dele. Prevaleceu quem jogou bola melhor, mas não desmerece o adversário. Agora é só tomar o danãozinho aqui agora, todo mundo. Parabenizar. Obrigado, Olegário, pela oportunidade. Tamo junto.